A Agenda Cultural Mandela Vive traz numa mesma lotação a arte e a crítica social. Inspiradas em Nelson Mandela, artistas do complexo de favelas de Manguinhos desenvolverão experiências artísticas que são marcadas pela luta contra o racismo e a desigualdade social. Bonito é pensar em artistas que souberam encontrar na flor e no amor uma forma de enfrentar tanques, opressões e o próprio culto ao capitalismo, o que na nossa agenda cultural será feito através de fusão de linguagens. O samba de Candeia com o teatro de Augusto Boal, as telas de Frida Kahlo e a poesia de Solano Trindade, as letras de Carolina Maria de Jesus e as lentes de Zózimo Bubu, as ideias de Angela Davis e de Lima Barreto, todas, desta vez, nas obras de artistas de Manguinhos e da cidade, para se abrir debates, luzes, câmeras e muitas ações no aniversário do Rio de Janeiro. Serão vários coletivos e grupos artísticos envolvidos. Anotem na agenda literatura no dente, literatura ao pé do ouvido, baile literário e segunda amostra cultural de Manguinhos. É a Zona Norte Carioca comemorando a presença de arte que expõe as contradições da vida que se leva. Arte que, assim como Mandela, acredita que a luta social ensina a sermos amantes da liberdade e da igualdade entre os povos. Arte que sabe se posicionar sem perder o fio da qualidade estética. Vem no bonde para essa nossa experiênciação subversiva. É em Manguinhos, é em 2015 e vai até o fim do ano, envolvendo cada vez mais cariocas que sonham e que cantam por um mundo melhor. Agenda Cultural Mandela Vive. Arte que contesta.